E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Skitter e gostaria de trazer para vocês como conectar o controle de PS3 no smartphone no Android. Vamos lá. Primeiro, esse processo tem que ter root. Tem que ter root. Segundo, tem que baixar o aplicativo SixSaxController. Ele é pago, mas vou deixar aí na descrição do vídeo. Depois vocês comentem se esse APK que está no link vai pegar. Instalar aqui rapidamente. É pequeno. Instalando. Ok, pode fechar. Outra coisa, né? Que é óbvio. Tem que ter o controle. O controle e o cabo OTG que conecta o controle no cabo para conectar no smartphone. Vamos conectar. Conectando no smartphone. Controle. Começa a piscar. Agora vamos lá para o aplicativo SixSaxController. Aqui embaixo, clique em começar a mostrar o endereço local do Bluetooth. Clica em iniciar. E ali embaixo vai aparecer a numeração. Permitir. Aparecer a numeração do Bluetooth. 9C D917E2AB9D. Ok. Clica em parar. Clicou em parar. Clica em parear. Clicou em parear. Ok. Clica em ok. Vai aparecer endereço mestre atualizado. Aí o que vocês vão fazer. Clica em configurações. Configurações do GamePad. E clica em ativar. GamePad. Ok. Pode sair. Pode desconectar. O cabo do. Do smartphone. Do Android. E pode desconectar também. Mostrar aqui para vocês. Estou desconectado. Agora é só clicar. No Six Sacks Controle. Clica em iniciar. E clica. Em PS. Pronto. Quando para de piscar. E fica só essa luzinha. Porque já está. Conectado. Agora vamos. Para. O jogo. Modern. Combat. 5. Bem. Indo aqui no jogo. Vamos fazer o teste. E quando aparece essa imagem. O controle já está. Funcionando como um GamePad. No Modern Combat 5. Aqui tranquilamente. Controles. Funcionando. De boa. R1. L1. Outra coisa também galera. O processo que a galera fez aí. Ou faz ainda. Em trocar. Os botões. O fio. De agachar. Nesse aplicativo. Six Sacks Controle. É mais fácil. Não precisa mexer no console. Vamos lá. Saia aqui do jogo. Ok. Saindo do jogo. Vamos lá para o Six Sacks Controle. Vem aqui em configurações. Configurações do GamePad. Aí vocês vêm aqui em. Não sei falar muito inglês. Mas é. Button Mappings. Aí vem em editar mapeamentos. E clica em R1. Que é trocar de arma. Clica em R3. Que é o de agachar. E o R3. Que é de agachar. Vai virar o. R1. Que é de trocar de arma. E fazendo essa troca. O R1. Vai virar o de agachar. E o R3. Vai virar o trocar de arma. Simples. Sem mexer no controle. Só no aplicativo. Ok galera. E outra coisa. Fiz esse processo aqui. Com root. Porque o meu celular. Que é o Moto X. Só pega com root. Sem root. O cabo OTG. Conectado no smartphone. Não reconhece. Mas. Em outros celulares. Sem ser o Moto X. Não sei se tem outro. Que também não pega. Só conectando o cabo OTG. Funciona. Sem root. Vocês conectam o cabo. Sem root galera. Conecta o cabo. Conecta o controle. E veja se funciona. Se funcionar. Show. De boa. Tranquilo. Não precisa fazer root. É só jogar. Mas se não pegar. O processo é esse. Valeu galera. É nóis. Falou. Valeu. Se inscrevam. Deixem aquele like. Comentem. Fui.